Uma das coisas que eu mais gosto na minha vida é de cantar. De cantar, de tocar um pouquinho violão, que eu toco muito pouco. Cantar, tocar violão, né? E quando eu tô cantando, tô tocando violão, aí vem o meu grande senhor da vida que tá lá. Pode tá lá em cima, pode tá lá, pode tá ali. Ele é onipresente. Ele pode tá onde ele quer. Ele me manda as coisas, ele me manda as mensagens, né? Foi uma dessas vezes que eu tava cantando que ele mandou essa mensagem de Natal. Olá criança, eu sou papai noel. Eu venho lá do céu, foi Deus quem quis. Todo ano eu venho aqui na terra, trazer para vocês um Natal feliz. Olá criança, eu sou papai noel. Venho lá do céu, foi Deus quem quis. Todo ano eu venho aqui na terra, trazer para vocês um Natal feliz. Só um tiquinho, só um taquinho, viu? Depois eu canto o resto quando você se inscrever no meu canal, tá? Então se inscreva no meu canal, por favor. Compositor Sebastião Ferreira Oficial. Compositor Sebastião Ferreira.